A falta de nadadores salvadores para a vigilância das praias portuguesas tem sido uma dificuldade nos últimos anos e está a ser colmatada com a contratação de estrangeiros. A maior parte são brasileiros ou argentinos, que não parecem ter qualquer dificuldade na adaptação às praias de Portugal, mas apontam diferenças. A grande diferença é a temperatura da água, mas em termos de dificuldade de salvamento há dias como hoje que o mar está uma piscina e há dias de bastante ondas, no Brasil é da mesma maneira. São praias curtas, com costões e há um grau de dificuldade de salvamento um pouco mais perigoso, digamos. O que conhecia de Portugal é muito pouco, muito pouco, mas a relação do futebol com a Argentina e Portugal também era algo que atraía para estar aqui. Mas o aumento de nadadores salvadores estrangeiros já obrigou também a adaptação dos colegas portugueses. No meu primeiro ano nós éramos maioritariamente portugueses, era raro fazer posto com alguém que não tivesse a mesma nacionalidade que eu, enquanto neste momento de pessoas começaram comigo no primeiro ano, estamos apenas três, e as comunicações de rádio, por exemplo, agora já não são feitas em português, normalmente ouve-se mais espanhol e os argentinos a falarem do que propriamente os portugueses brasileiros, por isso sim, no início éramos bastantes portugueses, depois acabámos por ser portugueses brasileiros e agora já está há muito mais argentinos até que portugueses e brasileiros. A escassez de profissionais não é exclusiva deste ano. A desmotivação, a falta de disponibilidade, a carência de novos materiais e a sazonalidade da profissão são alguns dos motivos. Para além disso, muitos dos nadadores salvadores portugueses são estudantes universitários e só estão disponíveis para as funções depois dos exames. Para os concessionários, os estrangeiros vêm colmatar perfeitamente essa lacuna. Isso tem encaixado bem aqui neste programa porque, de facto, os brasileiros não têm dificuldade na língua. Os argentinos também rapidamente conseguem adaptar-se aqui à nossa realidade, apesar que às vezes é muito portugueses, mas a coisa funciona e são, até agora, os que têm passado por aqui são ótimos profissionais e, de facto, são uma mais-valia para todo este processo que é importante a segurança das pessoas. São a primeira linha do turismo e, se não houver segurança, torna-se complicado para todo o processo. Portugal conta nesta época balnear com 589 praias vigiadas, mais quatro que em 2022. Para os concessionários das praias, pouco importa a língua que se fala, o importante é salvar vidas. Obrigado. Obrigado.